O ciúme puro não se alimenta de dramas, não tem história, não depende de um enredo. É uma tragédia seca, toda instalada no presente, na ideia de uma posse absoluta, como a do avarento. Pelo seu gosto, o ciumento desse puro ciúme esconderia a mulher como o avaro esconde na terra o seu tesouro. Conheci um que trancava a mulher em casa, chegando a incrível extremidade de instalar no domicílio uma cadeira de dentista. Ele queria evitar por todos os meios que a mulher se dispersasse nas ruas, que ela se evaporasse. E a rolhava como se sua pessoa fosse volátil. Todos tinham pena da moça, mas eu pude verificar que ela não era tão infeliz quanto o seu cunho. Creio ter adivinhado que até se comprasia no seu incômodo papel de tesouro. O ciúme congênito, o puro ciúme, é mais uma atitude metafísica do que moral. Se nele mora a desconfiança, é mais uma desconfiança de todos e de tudo do que uma desconfiança da mulher. É antes uma generalizada suspeita do cosmos, do ser. Sente no ar uma trapaça, um dolo universal e fecha-se com seu tesouro. Sente no ar uma trapaça, um dolo universal e fecha-se com seu tesouro. Sente no ar uma trapaça, um dolo universal e fecha-se com seu tesouro. Sente no ar uma trapaça, um dolo universal e fecha-se com seu tesouro. Sente no ar uma trapaça, um dolo universal e fecha-se com seu tesouro.